Destaque, destaque, destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia, sua alegria na Madureira, ontem você ficou até as dez da noite, Madureira, que que postura mais postura física mais cívica a sua, né? Ficar até dez horas da noite acompanhando a audiência pública na Câmara Municipal. Ótimo, um assunto interessantíssimo, né? Que com a presença do juiz Odilon de Oliveira e o o o o o Sérgio Arfuste para tratar do problema das drogas, né? A droga nas escolas foi o assunto? Nas escolas ou também fora da escola? Fora da escola também. Dizer droga é droga em qualquer lugar, né? É uma droga. O tudo Madureira, hoje tem Madureira, hoje, hoje tem. Hoje tem sessão solene, vai homenagear quem, Madureira? O o pessoal tá, eu falei ontem que os os servidores bagunçaram a sessão da Assembleia, não sem, é claro, sem querer machucar e ferir e agredir moralmente qualquer categoria, mas é que foi bagunçada mesmo, né? Ali foi bagunço, pessoal, eu não sei o que foi que que a deputada Mara Caseiro andou falando, que irritou o pessoal, o pessoal começou a cantar boi da cara preta e tal, eu o que eu eu entendo por bagunça aquilo que eu não entendo, né? Quer dizer, eu eu tava acompanhando a sessão da Assembleia pela Via Morena e de repente começou aquela gritaria, xinga, xingação e tal, pra mim a sessão foi totalmente bagunçada. Agora, é preciso haver entendimento entre, sobretudo entre deputados e servidores, porque o o deputado ele é o o o ele faz articulação política, né? Ligando os interesses dos servidores ao governo do estado. É claro que ninguém ninguém tá defendendo reajuste zero, o o que o governador está fazendo é cuidando, né? né? Cuidando dos interesses dele e do estado, que é não prometer aquilo que não pode cumprir. Em outras ocasiões, outros governos fizeram, não reagiram à pressão, né? Cederam à pressão e terminaram prejudicando muitos servidores. Houve tempo que servidores ficaram aí quatro, cinco meses sem receber, porque tiveram a promessa de que receberam com reajustar o estado não pode pagar. Não sei se o estado pode ou não pode pagar. O que o que eu defendo é nem o reajuste, o que o que eu defendo é reposição salarial. Acho que essa é sagrada e por essa o o servidor realmente tem que lutar pela reposição. Já que existe um um convênio do estado, uma combinação do estado com a federação de não dar reajuste pra poder se beneficiar da do do da da prorrogação da da do da renegociação da dívida e tal. Agora é o o o governo não pode negar a reposição salarial. Isso aí eu não isso eu fecho com com os com os servidores, as servidoras têm todo o direito de reclamar. Agora o que não pode é é interromper os canais de comunicação como os sindicatos, a própria FETEMES e o e o sindicato, o fórum, né? Dos servidores e a assembleia. Acho que a assembleia é um é um fórum é ideal e e para que o os os servidores possam sensibilizar o governo é ao ponto de chegar a uma conta como tá chegando os professores, professores o ano passado, o pessoal fala é três anos sem reais, justo e zero, mas os professores o ano passado tiveram a atualização do do piso nacional de salário integral, né? E já em janeiro, esse ano é que tá tendo dificuldade, mas o governo inclusive já prometeu debater isso em agosto tal, o que pode resultar favoravelmente a categoria. Agora, bagunçando, quebrando, xingando, eu não sei até que ponto isso é favorável para a categoria, mas se a categoria acha que é por aí que vai, que vai por aí. Agora que foi bagunçada a sessão de ontem foi, assim como foi bagunçada também a sessão do da da apresentação do projeto lá da do do Proceve do do Sérgio Arfux. Bagunça foi, agora se se devia ter sido bagunçado ou não, o o mérito da bagunça eu não vou entrar até porque bagunça não tem mérito. É recebendo aqui algumas, eu queria pedir o pessoal que vai mandar coisa pra mim aqui pra pra contestar qualquer coisa, que coloque menos o nome, né? Pra eu saber com o que que eu tô falando, de repente tô falando com um fake, né? Falar com não. Eu tô falando com quem, afinal? Tô recebendo aqui um cidadão que mandou ontem aqui, é, bom dia, avisa ao Sérgio Cruz que a escola sem partido é para combater a doutrinação ideológica, padronização do ensino, não para tolher o professor. Professor deve seguir, ó, não, ó o que que ele diz, não para tolher o professor. Se não é para tolher o professor, agora o professor deve seguir regras e modelos como qualquer trabalhador. Não tem que seguir regra e modelo nenhum. O professor, ele tem que passar e ensinar, ele é professor de matemática, ele ensina matemática. Professor de ciência ensina ciência. É professor de história, ensina história. E essa questão da doutrinação ideológica está na história, porque tem professor de esquerda e tem professor de direita. Não é só professor de esquerda, não. Quando fala ideologia, já fala em comunista, né? Os comunistas na escola vão ensinar tal como se o comunismo fosse um bicho de sete cabeças. Então, o que eu sou contra, né? Acho que cada professor tem que ser sua regra. Todo mundo tem que ter suas regras. Nós aqui no rádio temos nossas regras, no jornal tem as regras. De mês em mês de mulher tem regra. Então, tudo tem regra. Tudo tem que ter regra. Agora, o que eu acho é o seguinte, você não pode impedir que dentro da sua atribuição, o trabalhador exerça livremente a sua função. No caso, por exemplo, do professor de história. Por quê? Esse pessoal da escola sem partido quer acabar com a disciplina de história. Acha que história deve ser ensinada em casa. Então, o pai que vai ser o professor, então que tira a matéria de história. Porque se tiver uma disciplina de história, o professor, se ele for de direita, ele vai defender, mesmo que subliminarmente as suas posições ideológicas e for de esquerda vai fazer a mesma coisa. Então, é acabar com a disciplina. Agora, dizer que não vai tolher a liberdade do professor, a autoridade do professor, é claro que vai. À medida que você enfia a placa dentro da escola. Eu vi aí, estou vendo aí, ontem, em Naviraí, um aluno esfaqueou o diretor da escola. A hora que você coloca a placa dentro da escola, desautorizando o professor, dizendo o que o professor pode fazer, o que o professor não pode fazer, é claro que você está tolhando. E você está incentivando a violência de aluno contra o professor. É claro que vai. Então, isso é fácil de entender. O que eu só não entendo do Sérgio Arfucci é que ele defende a valorização do professor na lei do PROCEV, do programa PROCEV, que eu acho um programa que pode ser aplicado, e defende essa lei calhorda aí da tal de escola sem partida. Essa é uma coisa que eu não entendo. Para mim, choca uma coisa com a outra. Inclusive, eu quero, eu queria ouvir sobre isso em outra oportunidade. Outra pessoa que manda aqui outra mensagem. Fico pasmo quando ouço o Sérgio Cruz dizer que não há ninguém mais íntegro que o Michel Temer para assumir a presidência. Eu não disse isso nunca, né? O que eu disse aqui é que na linha sucessória, repetir bem, tem dois, os dois primeiros da linha sucessória, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, não tem condições morais e éticas e, né? São, no mínimo, no máximo ou no mínimo são iguais ao Temer. Então, é trocar seis por meia dúzia. Se você, se o Temer vai ser cassado, vai colocar, vai entrar o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia está na Operação Nava Jato. O presidente do Senado, que eu nunca lembro o nome dele, também nem faço questão de lembrar, é também está envolvido na, na Lava Jato. Então, são dois. Você acha que os dois vão abrir mão? É o Nício Oliveira? Hã? É o Nício Oliveira? É o Nício Oliveira. Vão abrir mão, os dois vão abrir mão pra, pra, pra terceira na linha sucessória, que seria a presidente do Supremo Tribunal Federal. Não vai. Inclusive, o Rodrigo Maia já está se articulando pra ser ele o presidente tampão. Já, inclusive, já indicando até um vice, né? Que seria o Aldo Rebelo. Então, não vai abrir mão. O que eu disse foi exatamente isso. Então, entre deixar Temer, Maia, Eunício de Oliveira, que deixa o Temer. Porque tem mais um ano, as denúncias contra o Temer não, não tão, não são de tamanha gravidade que não, que, ou maior que as outras denúncias que tem por aí. Vai, vai tirar quem? Vai tirar um, vai tirar seis e botar meia dúzia. Isso que eu falei. E isso que eu defendo. Acho que, né? Fazer eleição agora, mesmo indireto, eu acho que é uma, é um, uma perda de tempo, até porque vai ter que mudar tudo, vai. Ah, vai mudar os ministros. Ah, vamos mudar todos os ministros. Vai, vai colocar quem no ministério? Vai trazer da Noruega pra ser ministro aqui? Porque se colocar aqui, todos eles vão ter problema. Ou com lava jato, com qualquer outro tipo de operação. Então, eu acho que nós temos que ter suficiente paciência pra esperar a eleição. Nós que já aguentamos o PT treze anos, já aguentamos o, 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 o Temer, Mone, porque aguenta mais um pouco e vamos pra eleição. Porque a eleição, esta sim, é decisiva. Neste povo brasileiro vai mostrar o que realmente ele quer. Porque já aprendeu o suficiente pra não partir pra nenhum tipo de aventura e colocar lá no governo uma pessoa que realmente vai representar com dignidade a nação brasileira. Isso que eu quis explicar. O que, o, ah, o magistral essa do prefeito Marquinhos Trades, o, o, eu sempre falo aqui o seguinte, a prefeitura, o município, o prefeito, ele tem que governar com a Câmara Municipal, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e com a Justiça. Acho que ele tem que ter essa desarticulação. Por quê? Porque cada um faz uma exigência, principalmente o Ministério Público. O Ministério Público faz exigência. Olha, temos que ter vinte leitos em Campo Grande, cem leitos em Campo Grande, o mínimo. Aí o município não faz, não, não, não implanta os cem leitos, aí entra na Justiça e obriga, a Justiça obriga o município a, a, a implantar os cem leitos. Só que o município não implanta porque não tem quando, não tem recurso pra implantar, né? Aí fica essa briga. Então, o que que o Marquinhos fez? O, o Ministério Público tá exigindo que o Marquinhos trade implante o ponto, né? O sistema de ponto para os funcionários. Então, vai custar setecentos e oitenta mil reais. Então, o que é que o Marquinhos trade fez? Vou botar aqui as contas do município, né? O Ministério Público indica, quando é que eu vou tirar os setecentos e oitenta mil? Então, eu acho que, por aí, eu acho que tem que ter essa articulação. O prefeito tem que ter essa disponibilidade de, e essa transparência, né? Pra trabalhar com o Ministério Público, Tribunal de Contas, com a justiça, não tá aqui, ó. É pra tirar? Então, tá bom. Então, eu indico onde é que eu vou tirar. Porque eu quero uma parceria nessa responsabilidade na hora de tirar, na hora de colocar. Eu acho que corretíssimo isso, que o governador do estado devia fazer isso. Todo mundo, todos os gestores, deviam fazer isso. Ah, o Ministério Público tá exigindo que tenhamos cento e cinquenta mil reais, tá bom. Então, tá aqui a receita e a despesa do município. O Ministério Público indica o lugar onde eu vou tirar. Eu tiro. Porque se o Ministério Público indicar, aí não tem problema, ele não vai ter problema com a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu achei exatamente isso que o gestor público deve e tem que fazer. Governador Reinaldo Zambuja, até, não tá mais mexendo com o negócio de, de delação. Ele encaminhou tudo pra advogado dele, o advogado dele tá entrando na justiça, entrou na justiça pra tentar anular a delação premiada do, dos irmãos Coragem, dos irmãos Batista. E o governador acha que primeiro, o advogado acha que primeiro não tem nada, não tem relação nenhuma com a Operação Nova Jato, até porque não, 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 nada consta, né, que tenha sido propina com o dinheiro da, da Petrobras, etc. Eu, eu acho o seguinte, ó, se você, eu falei um dia desse aqui, já, alguém já falou, Sérgio você, você tá parecendo advogado do governador Reinaldo Zambuja. É o seguinte, eu, eu, o governador Reinaldo Zambuja eu conheço, né, conheço desde o tempo que foi prefeito lá em Maracajú. Em Maracajú. Essa corja aí do JBS, de elatores, desses, a cagueta aí, eu não conheço nenhum. E, quer dizer, já passei a conhecer que são tudo bandido. Então, entre o Reinaldo Zambuja, que eu conheço há muito tempo, que não, as primeiras denúncias contra ele, surgem exatamente agora. Tem um, um passado que, eh, não dá pra você, eh, manchar o passado, até porque sempre foi muito transparente. E acreditar no, no, Wesley Batista, é claro que eu vou acreditar no governador, assim como acredito nos, ó, dessas denúncias de nota fria, tem três notas que já foram totalmente desmascaradas, os, 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 os denunciados já, já, já mostraram que não forneceram nota fria, pelo menos três. O, 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 o secretário de fazenda, o Márcio Monteiro, o Nelson Sintra, ex-prefeito lá de Porto Mutim e assessor do governador, e do deputado Zé Teixeira. O deputado Zé Teixeira foi muito claro, né? E ninguém, ó, ninguém que tem a culpa, tem a coragem que teve o Zé Teixeira, o, o, o Monteiro e o Nelson Sintra, ninguém tem, eu não vi os outros, né, que, denunciado telefone, mas esses três eu conheço e vi, e ninguém faz o que eles fizeram. Se você é acusado e você tem culpa, no máximo você fica quieto, você não fala nada, você agora, quando vai pra cima, é porque tem razão. Eu, eu, eu falo isso porque já passei por essa experiência, fui pra cima e tinha razão. Muito recentemente viu o senador Moca, que era deputado federal, à época da Operação Sanguessuca, que foi denunciado pela revista, apareceu na revista Veja, foi pra cima e provou que não era, e foi pra cima, e exigiu uma explicação e foi dada a explicação. Então, eu acho que quem não tem, quem não deve, não teme, e quem não teme tem que ir pra cima, tem que exigir daqueles que denunciaram, tem que exigir a prova, a prova tem que vir de quem tá denunciando, não é de quem é denunciado. Então, eu acho que nesse aspecto, o governador tá muito certo, os secretários e o pessoal que foi denunciado do negócio da está certo, e quem quiser que eu, que me chamar de advogado, quem me chame de advogado, até de advogado do diabo, que eu não ligo. Falei e tá falado.